Tem pessoas reclamando nesse momento do coronavírus, disso tudo, dessa situação de estar em casa, mas tem pessoas que estão fazendo o quê? Fazendo máscara pra vender, né? Tem pessoas que estão trabalhando via internet pra poder ganhar um dinheirinho, fazer uma renda extra. Então, o que você está fazendo de diferente nessa quarentena pra melhorar, pra sair dela mais forte, certo? Então, o que você pode fazer de diferente, né? Às vezes a pessoa diz, ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse uma reserva, se eu tivesse um trabalho, se eu tiver... Cara, o que você... a pergunta não é o se. Porque quando você fala, se eu tivesse, você alimenta em você um sentimento de tristeza, de incapacidade, certo? Um sentimento pra você de incerteza. Mas quando você diz, o que eu poderia fazer pra conquistar um emprego? O que eu poderia fazer pra sair dessa situação? O que eu posso fazer pra conseguir manter o meu físico? Pra conseguir manter os meus estudos? O que eu posso fazer? Quando você pergunta pra você mesmo, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Como eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Já alimenta um sentimento diferente. Peraí, eu tenho que tomar atitude, eu vou fazer diferente. Você já eleva a sua adrenalina e você já começa a tomar atitudes mais corretas, tá? Então, não se preocupe, gente. Tome muito cuidado com a preocupação, né? A preocupação é quando você começa a imaginar, tá? Ter um pensamento diferente do que pode ser o futuro, né? Ou seja, quando você começa a pensar, que você começa a se preocupar, será que vai dar certo? Porque a preocupação é a imagem de docida do seu futuro, né? Do futuro. Então, você começa a se preocupar, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Então, você começa a se preocupar com isso, tá? Então, controle a sua imaginação pra que você tenha um pensamento positivo. Pra que você tome atitudes positivas, certo? Beleza, eu tô sem, sem, tô preocupado com o Enem. Não tô estudando, como é que eu vou fazer a prova do Enem? Como é que eu vou me preparar melhor? Quais as matérias que eu tenho dificuldade? Você tem o contato dos seus professores? Eu creio que você tenha. Professor, em que que eu devo focar nesse momento? Qual matéria que eu tenho que usar? Organiza o teu dia-a-dia. Organiza a tua semana.